Minna-san, konnichiwa! Priti desu! Logan desu! Yoroshiku onegaishimasu! Bem-vindos ao Guloseima da Semana O quadro onde nós apresentamos uma guloseima aqui do Japão para você E a guloseima de hoje não é bem uma guloseima Ou é uma guloseima? Priti, diz pra gente Eu acho que não é uma guloseima, Logan, porque... É tipo um macarrão, gente, olha lá Tá vendo, Flá? Olha aí, esse macarrãozinho, entre aspas, né Se chama Soumen aqui no Japão E ele não é vendido como guloseima, Logan Então eu acho que não é guloseima, a gente tá no quadro errado? Eu acho que cai bem, porque é um macarrãozinho que a gente vai comer gelado Isso é comum aqui no Japão e muito bom no verão Não que você não possa comer Soumen em outra época do ano Mas o Soumen não dá pra comer ele quentinho? Pode comer também! Eu não sei, quer dizer, pode? Pode, Logan, de novo Mas o Soumen não pode comer quentinho? Pode! O nome completo é Tofu Soumen Então ele não é só um macarrão gelado Ele é um macarrão gelado Pelo menos é parecido com o Soumen Mas ele é de Tofu E Tofu é feito de soja Se o seu é Soumen, o meu é Sougirl! Que loucura! Nesta parte aqui está escrito Significa que foi usado gergelim assado E este macarrãozinho aqui também é um Tofu Soumen Vou comer gelado E está escrito aqui Hongkarebushi Eiri Que é tipo peixe Tem peixe? É peixe! O legal desse produto aqui é a praticidade A gente comprou ele na loja de conveniência, né? No combine, ele fica na parte refrigerada Aqui em casa a gente deixou ele na geladeira É só abrir um pacotinho, retirar o líquido que está aqui dentro Colocar o molho e comer É assim mesmo, macarrão sem nada Mas aqui estava escrito que podia comer quente aqui, Logan, ó Mas você quer comer quente neste calor? Não, não, mas vai que alguém quer Vai que alguém não aceita Aquela pessoa Eu não aceito Macarrão gelado Aí ela quer esquentar Aí ela pode esquentar, viu? Esse daqui está escrito aqui, ó Pra você que não aceita Não sabe o que está perdendo Está escrito aqui, ó Pode esquentar no microondas também Vamos abrir! Ops! Está aqui o molho Deixa eu ver se é diferente Olha, ele é diferente, olha lá, Logan Não parece que tem um pouquinho de gelinha dentro Ainda preta é só a shoyu Será que é no molho aqui então que já tem peixe? Peixe Tem peixe É peixe Primeiro de tudo a gente precisa abrir aqui a parte 1 Essa orelhinha, a parte 1 até o pontilhado E o 2 também Por quê? Porque de um lado vai sair a água E do outro vai entrar o ar pra água sair, né? De um jeito mais fácil Japão facilitando a sua vida Vamos mostrar como isso é prático Vamos mostrar! Vamos mostrar tudo! Eu falei mostrar? Desculpa, hein? Tem a marquinha Tem 1 até 2, tá? A Preti já fez cagada aí já Isso aqui é pra se fazer na pia Não é pra se fazer aqui Não sei porque você trouxe isso aqui, rapaz Pra mostrar a praticidade Pra mostrar que ninguém aqui sabe abrir o negócio sem derrubar a água dentro Pera aí que eu vou lá pegar um pano, a Preti já derrubou Você já sabia que ia cair a água e você fez direitinho aí? Eu não sabia nada Fui pegar isso pra avenida Só tá travado Quê? Nem falou direito porque tem medo, ó A Preti põe água e vai Nossa, quanta água Quase meio litro de água aqui O macarrão ele é bem fininho É igual? Eu tô achando que os dois são iguais Você aí que tá assistindo, tá vendo alguma diferença? Experimentar aqui primeiro pra saber se o sabor é diferente ou não Tá, só o macarrão então? Só o macarrão Você já comeu somen, Logan? Esse macarrãozinho japonês? Mas sem ser de tofu, né? Esse é de tofu, né? O somen de verdade eu comi apenas uma vez E sem brincadeira eles colocam até com gelo Chega o prato na mesa assim com uns cubos de gelo E o que que é tofu? Nossa, negócio de nada Acho que é isso mesmo, tofu, né? Tem gosto de nada Tofu é uma coisinha que parece queijo Feito de soja, mas não é queijo É engraçado que mesmo ele tendo gosto de nada Ele tem uma consistência Lendo na embalagem ele tem trigo e também tem a soja Que é por isso que eu acho que tá escrito que ele é feito de tofu, né? Agora eu vou pôr o molho logo, né? Não, deixa eu ver aqui se ele mudou Mas não tá com medo de nada É, mas deixa eu ver Vai mudar o nada igual nada, rapaz Não tem diferença não? Os dois são nada mesmo É o molho que faz a diferença então Eu também acho Não vai sujar em praticidade, hein? Praticidade, hein? O seu molho parece ser mais grosso Por causa do gergelim Nossa, o cheiro do gergelim tá forte É que ele é tostado, né? Assado a tradução, mas deve ser tostado também Não, mas como é que vai assar? Tem que dar uma tostada Que que é essa, Rino? Tô pensando errado? Dá aquela mexida O sabor distribuir Parece que o molho não grudou em nada aqui Ah, mas tem molho aqui embaixo Eu que não devo... Ah, tá É porque como esse daqui ele é um molhinho mais fininho, né? Eu acho que ele gruda menos O seu ele já é mais grosso Molho mais grosso Mais consistente Daí acho que ele gruda melhor no macarão, né? Outro ponto importante que tá escrito na embalagem É que esse produto aqui, né? Esse somen feito com tofu Ele tem metade do açúcar que um somen teria Então pra quem tá querendo comer algo com menos açúcar Isso aqui também é bom É legal que não vai leite então, né? Nem ovo, pra quem tem alergia a essas coisas também, né? Interessante Tadakimasu! Tadakimasu! Hummm Nossa, que gostoso! Outra coisa Nossa, só o molhinho já dá um tchararan, né? Colocar uns pedacinhos de tomate aqui deve ficar melhor ainda Hummm Nossa, mas tá gostoso Experimenta esse então Hum! Se você falou que se colocar uns pedacinhos de tomate deve ficar bom Esse daqui colocar, tipo, o pepino, essas coisas assim, né? Que caí bem na salada assim, no gelado Acho que ia ficar bom também Na foto tinha cebolinha, Logan Eu pensei que ia ter cebolinha também, me engarar Só veio o molho, é? Abaixado Mas esse aqui tem gosto de queimado Eu não sei se é porque eu experimentei esse primeiro Eu gostei mais do que eu experimentei, devolve O de gomar, que o Logan ta comendo Ele tem sabor de queimado Um pouquinho, aquela coisinha amarga De tá meio queimadinho Na verdade eu gostei dos dois, eu acho que só depende O que eu quero comer no momento, porque os dois são gostosos Sim, sim, os dois ficou bom E por mais que pareça simples, porque o que vocês estão vendo É um macarrão gelado Com um pouquinho de molho só que deu um pouquinho de cor É saboroso, é gostoso de comer assim Geladinho assim, do jeito que tá É gostoso também, porque tá quente né A gente tá no verão aqui no Japão, então tá gostoso pra caramba Só acho que ficaria legal Com alguma cebolinha Alguma coisinha que a gente comentou né Fazer um gourmet aqui E pra quem tá curioso pra saber o valor Nós compramos na lojinha de conveniência No combine, e pagamos 200 ienes E eles em cada um Eu pensei que ia sair, nós compramos na lojinha de Diego Pareceu, não pareceu? Mas é claro que não poderia faltar Bebida no guloseima da semana E nós temos aqui um extra Coca-Cola sabor laranja com baunilha A gente já mostrou Coca-Cola sabor laranja E Coca-Cola baunilha Acho que todo mundo deve conhecer Já viram aqui no canal RENOZAMBRE Nossa que cheirinho agradável Só até, isso daqui eu vou ser honesto com vocês Eu já experimentei, porque eu não aguentei Eu tinha comprado 3 Prit e já bebi 2 E aí sobrou só esse E você não bebeu, então quem vai experimentar a bebidinha É você Depois reclama que tá ficando com pança Minha pança? Acho que é uma pandemia A gente só fica em casa Tomou tudo escondido Tem cor de Coca-Cola, tem cheiro de Coca-Cola É peixe O povo quer saber qual é o sabor dessa Coca-Cola Olha, até que ela não é tão doce Mas é um pouco estranho Porque assim, a Coca-Cola baunilha Eu lembro que ela era bem doce, né Logan? Chegava a ser até um pouco enjoativa Agora, a laranja deixa esse sabor cítrico Então é uma mistura um pouco curiosa É uma nova fruta Baunilha cítrica Me desculpe por essa brincadeira Mas de verdade mesmo, eu não curti muito não Você gostou? Pô, eu já tomei dois, né? E antes da gente encerrar este vídeo Um agradecimento especial para os membros Zemiru Thiago Vieira da Paz Beto Pereira Henrique Chen E Alan 1600 Que são os membros Tokusatsu Do clubinho Japão Nosso de Cada Dia Nosso muito obrigado Esse foi o guloseima dessa semana Esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Mata, né? Bye, bye! E se você quiser Espera, deixa eu colocar aqui o celular Camisetas oficiais Japão Nosso de Cada Dia Tem o link na descrição do vídeo Você pode utilizar o cupom de desconto Quer dizer, não deixe de usar o cupom de desconto Para você comprar qualquer produto dentro da loja É assim que a gente ganha um trocadinho Ronkare Esqueci Três le... Três... Três legal não Três... Três, dois, um Ele fica na parte resfriada da loja de conveniência O que é uma parte resfriada do... Da loja de conveniência? Ela tá doente? Refrigerada, né? Vamo de novo, vamo de novo Tchau, tchau, tchau!